Nutrir, preencher, confortar. Muitas vezes, o leite é significado de afeto. No Brasil, ele aparece logo na primeira refeição do dia, acompanhado do café ou sozinho. Nas últimas décadas, a produção leiteira não para de crescer. São milhões de famílias dedicadas a essa atividade para produzir leite suficiente para abastecer todas as casas brasileiras. Mas até eles chegarem até você, é um longo caminho. E tudo começa, em grande parte, com elas, as vacas leiteiras. Capazes de produzir leite e que precisam ser tratadas com respeito, desde o pasto até a ordenha. E assim segue nosso caminho leiteiro. Das fazendas aos laticínios. Do transporte, a comercialização. A cadeia de produção reúne milhões de agricultores familiares pelo Brasil. E do leite se faz queijo, se faz bolo, se faz sobremesa, se faz molho. São tantas as receitas, tantas as possibilidades. É base, é início, é processo. O leite faz parte da construção dos sabores. É a hora da alegria compartilhada. Da comida de verdade. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto